É palestras, network, rodada de negócios, exposição de produtos. A maioria das pessoas me chamam de mulher potência, então vai ser a mulher potência. O objetivo do clube é alavancar não só o negócio, como a vida. Quando você procura trabalhar mesmo o seu melhor, você vai se destacar no mercado. O que dá certo pra um pode não dar certo pra outro. Quando ela trabalhou esse autoconhecimento, o que acontece? Ela despertou nela o potencial que ela tem. E eu sou uma mulher de fé e eu costumo dizer que nada não tem o seu propósito, não tem o porquê. Salve, galera! O Capivara na Faixa está online. É o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu sou Jadel Arruda. Hello, galera! E eu sou o Marcela Lirio. Sempre muito que bem acompanhada por você, ouvinte e telespectador do Capivara. E hoje, o nosso assunto são elas, que são potência. Aliás, eu já tenho a honra de trabalhar com essa daqui, que é uma potência da apresentação. Ô, Jadel, obrigada pela deferência. Eu me sinto até um pouquinho assim... Na verdade, acho que nós, mulheres, às vezes nos sentimos assim, né? A gente não consegue enxergar o tamanho que a gente realmente é. Só que aí vem projetos como este, que a gente vai falar hoje, que conseguem mudar o rumo da nossa história. Pois é, e a nossa convidada traz justamente essa mensagem com muita leveza, com muitos insights. Ela, que também é uma mulher potência, hein? Olha, administradora, palestrante, mentora de mulheres, escritora, criadora do projeto Mulher Potência. Seja muito bem-vinda ao Capivara na Faixa, Kátia Roda. Prazer é todo meu estar aqui para compartilhar um pouco da minha história, Mulher Potência. Bom, vamos começar então, né, com esse nome Mulher Potência. Inclusive, eu amei, tá? É, achei maravilhoso, aham. Então, onde que surgiu isso? Na verdade, quando fala Mulher Potência, você pensa, ah, porque ela é forte. Não, nós temos as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, mas surgiu de uma história muito engraçada. Uma amiga minha, a gente reuniu para tomar, fazer uma noite de vinho na minha casa, e aí ela não sabia tomar vinho, foi tomando vinho, tomando vinho. E aí, no final, ela já estava... Ela falou, é, Kátia, mas você está normal, você não está... Eu falei, mas você tomou com água? Ela falou, não, não tomei com água. E eu falei, essa é a diferença, ela falou, ah, mas porque você é Mulher Potência. E foi assim que surgiu a história da Mulher Potência. E aí, ficou. Ficou, né? Quando pega... É, e aí eu guardei esse apelido para quando eu comecei a minha história no digital, me falaram, você tem que ter uma marca, alguém tem que identificar com você. E eu falei, gente, toda a maioria das pessoas me chamam de Mulher Potência, então vai ser a Mulher Potência. E daí vai, né? Casou muito bem, né? É. Conta para a gente, como é que começou essa sua história com o desenvolvimento humano, com esse lado do trabalho? Na verdade, durante toda a minha trajetória profissional, eu tenho 57 anos, eu tenho uma trajetória de mais de 35 anos de CLT, Serviço Público, e eu sempre trabalhei com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas, eu fui gestora de pessoas por muito tempo, enquanto eu tinha vínculo, e trabalhei na área de gestão de pessoas, sou mestre de gestão de pessoas, então me encanta estar conectada com pessoas. E quando surgiu a oportunidade, a minha reinvenção para vir para o empreendedorismo, que a gente vai falar no decorrer daqui, eu falei, não, é com pessoas que eu quero trabalhar. E a minha conexão para trabalhar com o público feminino é justamente pelas dores que eu passei, e eu vi nas mulheres que eu poderia ajudar essas mulheres da forma como eu consegui dar uma virada de chave e segurar na mão delas. E essa virada de chave, ela veio após uma demissão? Ela veio após uma demissão. Conta para a gente, então, como que foi isso? É difícil, né? É muito difícil, ninguém está preparado, né? Eu trabalhei por 12 anos no órgão público como cargo comissionado, e eu fui surpreendida com a demissão. E eu não consegui retomar para o mercado de trabalho, a primeira barreira que eu encontrei foi a minha idade, eu já tinha 54 anos, e uma mulher com acima de 50 anos, hoje, ela fala, não, ela não tem a mesma potência que uma mais jovem, né? Que é bom disso, né? É, que não tem, é. E além do salário que eu tinha também, então eu não consegui retomar para o mercado de trabalho, mas só que naquele ano, em 2019, além, eu costumo dizer que eu passei por três experiências. A primeira foi a demissão, na sequência foi um sobrinho que teve um acidente de moto, quase veio a falecer, meu afilhado, eu me envolvi com aquele momento de ajudar, de me envolver, e depois eu também tive o meningite bacteriana. Nossa! Eu fui em razão de uma sinusite recorrente que eu tinha, e é onde o médico falou para a minha família, falou que eu poderia sobreviver com sequela, ou eu viria a óbito. E eu, graças a Deus, sobrevivi e com sequela. Então foram três experiências na minha vida que Deus me preparou para mim, realmente. Eu tive a demissão, eu tive, e eu falei, não, eu tenho que dar o meu melhor e fazer virar esse jogo. E eu sou aposentada, eu poderia muito bem permanecer na minha zona de conforto, estava tudo certo. E eu fiz um projeto para fazer um evento para mulheres, tive um insight, falei, eu não consegui retomar para o mercado de trabalho, mas eu consigo fazer um evento. E preparei tudo para fazer um evento em março de 2020. E aí veio o quê? A pandemia. E aí mais uma surpresa que a vida me apresentou. Um baque atrás do outro. E eu sou uma mulher de fé, e eu costumo dizer que nada não tem o seu propósito, não tem o porquê. Então Deus me preparou, falou, não, é o momento e está tudo certo. E aí a vida tem que seguir. E chegou a demissão, chegou a pandemia, lockdown em casa. Eu sou uma pessoa muito atuante, eu gosto de estudar, eu gosto de buscar conhecimento, de me conectar com pessoas, de estar sempre em movimento. Eu olhei para mim, em casa lavando, passando, cozinhando, aquela coisa. Passando o que fazer, né? É, e ninguém também percebe, né? Porque a família fala, não, hoje está tudo bem e tal, né? E aí eu falei, não, eu tenho que virar esse jogo. Eu vou, ninguém sabia o que ia acontecer da pandemia, se seria quanto tempo. Eu falei, eu já sei, eu vou para o digital. Então foi aí a minha virada de chave, de vir para o digital. Isso foi em 2020 mesmo? 2020, em abril. No meio da pandemia. No meio da pandemia, enquanto muitos ficavam lamentando, eu falei, não, eu vou investir em conhecimento. E eu fui buscar por conhecimento. Comecei a estudar? Comecei a estudar, fiz minha formação de palestrante, investi, me conectei com pessoas do Brasil inteiro, participei de grupos de estudo. Tinha o nosso momento que todo mundo estava passando, mas eu costumo dizer que quando você fica preso ao sofrimento, o sofrimento, ele vai continuar. E aí, então, você tem que buscar virar esse jogo. E eu falei, bom, eu tenho uma bagagem, eu tenho conhecimento, eu vou juntar isso aqui e vou fazer disso aqui o meu negócio para ajudar a transformar vidas. Então eu fiz minha formação e na mesma época eu fui convidada também para ser coautora de um livro. E eu participei desse grupo aí, investi e estudei do meu negócio. Eu fui descobrir o que realmente fazia sentido para mim, o que realmente eu poderia estar contribuindo com o outro. Tá, e vamos falar agora então um pouquinho desse seu negócio. Como que você começou com Mulheres Potência e o que é o Mulheres Potência? Eu, na verdade, eu tenho alguns produtos. Eu tenho a Mulher Potência, um evento que eu promovo para mulheres, que eu já vou para a 8ª edição, Mulher Potência, que é aquele que não aconteceu lá atrás, na pandemia, eu trouxe ele em 2020, 21, e falei, agora eu vou fazer o meu evento. Então eu tenho um evento, o que é o evento Mulher Potência? É palestras, network, rodada de negócios, exposição de produtos e, além disso, eu fiz o evento Mulher Potência, aqui em Cuiabá, eu já fiz em Varza Grande também e já cheguei na 8ª edição. Quando eu fiz o primeiro evento, eu gosto de desafio, eu sou uma mulher assim que gosta de desafio. Eu cheguei para a minha família porque eu falei, bom, eu vou fazer aquele evento, mas você vai fazer como? Eu falei, eu vou fazer, eu só preciso que vocês me apoiem, meu marido e meus filhos, né? Foi assim, na loucura não, mas na vontade de fazer acontecer, na coragem. É sair mesmo da zona de conforto, porque muitas vezes a gente fica ali, você fala, não, será que vai dar certo? Não, tem que dar certo, você tem que fazer dar certo, se você acreditar em você. E eu fiz o evento e com isso eu consegui, já estou na 8ª edição, esse é um dos meus produtos, que é o evento Mulher Potência, aonde muitas mulheres que participam do meu evento conseguem fazer parcerias, conexões, adquirir conhecimento e transbordar o negócio dela, fazer com que o negócio dela prospere. Porque não adianta nada eu falar, eu vou começar a empreender e eu não tenho uma base, eu não me estruturar para aquilo. Porque empreender, todo mundo pode empreender, mas você precisa entender do seu negócio. E foi justamente isso que eu fiz, eu me preparei para mim, vir para o empreendedorismo. Sabemos que o empreendedorismo tem altos e baixos. E, paralelamente, eu criei um clube Mulher Potência, eu tenho um clube de mulheres, um clube Mulher Potência. E aí, eu já ia perguntar sobre isso. Quem são essas mulheres? O que é esse clube, né? Então, o clube, ele é uma rede de apoio com mulheres empresárias, empreendedoras e aquelas com projetos no empreendedorismo. Porque muitas vezes, eu posso ser servidora pública, eu posso ser CLT, quero empreender. Mas eu preciso de uma base. De uma base, de alguém que me... Começo. Um começo. E quando ela está imaginando começar a empreender, ela estando conectada ali com outras mulheres que já estão empreendendo, ela vai, consequentemente, destravar e se conectar. Então, o clube, ele é uma rede de apoio. Um networking também, né? Um networking fantástico. E eu, como mentora de mulheres, eu ajudo as mulheres. O objetivo do clube é alavancar não só o negócio, como a vida. E chega a mulher assim, ah, eu não sei qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito. Como que você ajuda essas mulheres que estão perdidas ainda? E que tem muitas, né? É. É buscar pelo autoconhecimento. Eu busquei pelo autoconhecimento porque quando você descobre realmente seus pontos fracos, fortes, suas habilidades, aquilo que você consegue realmente entender que eu sou capaz, eu descobri que isso aqui faz sentido pra mim. porque muitas vezes elas querem ir pela onda. Então, a Marcela tá empreendendo, ela tem uma loja de roupa. Eu também vou, porque pra Marcela tá dando certo. Eu vou fazer também. Eu vou fazer também. E não é assim que funciona. Porque o que dá certo pra um pode não dar certo pra outro. Então, é você descobrir realmente qual é a sua habilidade, o que realmente você gosta de fazer. Aí você vai ter sucesso no seu negócio. Quando você descobrir, então é isso que eu... Faz o olho brilhar, né? Faz o olho brilhar. Ah, é isso aqui que eu quero. Isso aqui não vai... Não tô pensando só no meu retorno financeiro. Como sim, fazer a diferença na vida do outro. Porque o seu trabalho vai fazer a diferença na vida do outro. O que nós estamos fazendo aqui, o que você faz aqui vai fazer a diferença. Então, ela descobrir realmente isso, ela vai descobrir o quê? No autoconhecimento. No autoconhecimento. Quando ela trabalhou isso aí, o autoconhecimento, o que que acontece? Ela despertou nela o potencial que ela tem. Aí ela não tem a potência. Aí ela vai embora. Aí tá pronta pra empreender, né? Ela tá pronta pra empreender. Aliás, o que que é o mais importante pra que as mulheres possam empreender mais? Olha, ela... Hoje, no empreendedorismo, as áreas que estão mais forte é alimentação, é área da beleza, estética, roupas. Então, lá no meu clube, o que que eu fiz lá no meu clube? Eu tenho vários nichos. E como eu tive que fazer uma regra pra no clube eu ter duas por nicho, por que isso? Pra justamente fortalecer o grupo e não causar concorrência. E você poder indicar uma outra e comprar uma da outra. Porque o que eu falo, muitas vezes, a gente fica pensando em competir. Não, eu vou... Não, não pensa em competir. Porque quando você pensa em competir, você vai ficar travada e você não vai caminhar. Pensa em dar o seu melhor. E fazer o diferencial do seu negócio. Então, eu incentivo que as mulheres, elas procurem dar... Fazer o melhor do seu negócio e ter o seu diferencial no mercado. Um exemplo que eu falo bem... Olhos Essenciais hoje é um produto que tá super em alta. Muita gente tá vendendo. Mas a Marcela... Eu vou... Não vou comprar da Marcela porque eu não me conectei com ela. Mas eu vou comprar do Jardel porque eu me conectei com ele. Ele sobre transmitir de uma forma mais persuasiva pra mim. E me encantou. Então, é isso. Quando você procura em trabalhar mesmo o seu melhor, você vai se destacar no mercado. E não pensar em competir e não haver concorrência. Essa é uma das características da mulher potência. Não pensar em competir. E sim, entregar o seu melhor. Agora, eu fiquei interessada, né? Nesse clube. Como que eu faço também pra quem tá assistindo pra entrar nesse clube? Tem como? A gente tem um formulário de avaliação. Ela entra em contato e aí ela vai preencher esse formulário de avaliação até pra gente conhecer melhor essa mulher, né? Qual que é o negócio dela. Qual que é o pré-requisito, então, ali? Não, o pré-requisito é... Claro, né? Se ela é empresária, empreendedora, eu quero empreender, não tem problema nenhum. A questão é ter essa pré-seleção pra ver se realmente eu tenho vaga disponível pro lixo dela. Você já não tem outras duas mulheres? Você já não tem outra. E a gente faz encontros, dois encontros por mês, um presencial e um online. O online é uma mentoria onde a gente entrega o conteúdo pra ela já colocar em prática. E eu dou oportunidade, enquanto CEO do clube, eu dou oportunidade pra quem já está no clube que já tem, por exemplo, um conteúdo que pode estar contribuindo. E aí, qual que é a estratégia? Essa mulher que vai entregar esse conteúdo, essa mulher potência do clube, ela vai dar aula online, ela pode fazer o pitch de venda. E dali, pras próprias mulheres potência, ela vai vender o produto, no caso, é um curso, e com valor diferenciado, porque é do clube mulher potência. E pode, deve surgir até novas ideias dentro do clube. Tipo, começa, né, uma loja de roupa, e de repente quer vender o óleo essencial. Acontece também, né? Com certeza. De pegar dicas. e várias que estão fazendo parcerias, e aí acaba eu conquistando o seu seguidor, o seu cliente, que vai comprar do outro. Então, realmente, é pensar numa egrégora de mulheres que estão ali para se apoiar e juntas crescer e prosperar. Hoje o clube conta com quantas mulheres? 75. 75 mulheres potência. E eu liderando essa mulherada. Me pergunto, Cátia, como que você consegue? Na verdade, eu falo que quando você faz aquilo que você ama fazer, a inspiração, ela vem. Então, com inteligência emocional e com muita sabedoria, a gente consegue fazer com que, realmente, eu consigo liderar essa equipe. Onde a gente fez o nosso encontro presencial e é incrível os feedbacks que a gente recebe. Fala, nossa, depois que eu estou no clube, a minha visão de empreender mudou. Eu me conectei com várias pessoas, o meu negócio, além de dar visibilidade para o negócio, que a gente faz isso também. É ajudar mesmo, é segurar mesmo na mão de outra mulher. E eu costumo dizer que você sozinho, você pode até chegar lá, mas estando numa manada, você vai chegar muito mais longe. Porque empreender é isso, é movimento, é ação. É se conectar com pessoas. É conectar com pessoas e a pessoa não vai, ela vai comprar aquilo que você... Ela comprou da pessoa, da pessoa. É aquela empatia de achar, de querer, de gostar do lifestyle. É toda uma... Não é simplesmente o produto, né? Mas assim, esses encontros, eles são mensais? Como que acontece a frequência? É encontro mensal. eu procuro fazer sempre em lugares diferentes. E aí cada encontro é um tema diferente? Como que é abordado? Não, é... É um encontro, na verdade, para fazer o network, boas-vindas para as novas associadas, onde elas ganham o mínimo, celebrar aniversário antes do mês, trocar a experiência e vendas. Elas podem levar os produtos para vender. Então, já gira o negócio aí, porque ontem, por exemplo, quatro, cinco delas levaram produtos que tinha marquê, que tinha semi-joias, que tinha... Então, todas elas venderam. Então, é uma troca mais do que... com resultados. Claro. Porque isso aí faz com que motive a estar mais ali nesse meio onde eu sei que eu posso contar com as pessoas. E aí, quem compra, ela já vai divulgar, vai marcar a rede social e aí aquilo ali só vai aumentando. Ah, você comprou, também quero. Vai crescendo o bolo. Vai crescendo. Tem coisa melhor que fazer uma vendinha. É. Eu amo. É empreendedor, inclusive. Ah, eu sou. Exato. Tem alguém já do ramo do Brechola? Não, ainda não. Olha, tem vaga pra você, Marcela. Já entra ali. Chegou o meu momento. Tá convidada, Marcela. Arrasou. Kátia, o nosso tempo tá perto de acabar aqui já, mas antes disso eu queria que você deixasse alguma mensagem, assim, aquela dica de ouro pras mulheres que estão pensando em empreender, que estão ali ainda confabulando essa ideia e tá faltando alguma coisinha pra começarem. Ou que estão buscando o seu propósito também. É. A minha dica é sempre buscar por conhecimento. O conhecimento, ele é poder sempre. É a mesma coisa quando você sai da faculdade. Eu colei meu grau e tá tudo certo. Não. É uma constante. Então, pra você saber realmente, entender bem do seu negócio, você só vai entender se você estudar do seu negócio. o seu negócio. Então, a dica que eu deixo é quando você descobrir realmente aquilo que você ama fazer, o seu negócio vai ter sucesso. E, pra finalizar, eu vou falar que a mulher, o que é realmente o significado na essência da mulher potência? A mulher potência é aquela que não se preocupa com críticas e julgamentos. A mulher potência é aquela que sabe o que quer e aonde ela quer chegar. A mulher potência é aquela que segura e apoia outra mulher. Essa é a mulher potência. Opa! Com essa mensagem aí, né? A gente encerra o Capivara. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço. E obrigada a você que esteve com a gente em mais uma edição do Capivara na Faixa. Lembrando que toda semana tem episódio novo. Ouça o Capivara na Faixa na rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ou então no Spotify e assista na TVLMT ou então no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Encaminhe esse episódio pra alguma mulher potência que você conheça. É isso aí. Fica de olho nas redes sociais. Oficiais da RMT. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.